Produtos enfadonhos, marqueteiros lamentáveis Tá lá propaganda enganosa, compre, use, acredite, desculpe, esqueça, vote é grátis, aumente sua biloga Todo mundo uma vez na vida já caiu numa propaganda dessas Veja um caso ali, chocotone, na embalagem com gotículas absolutamente bem distribuídas E o original parece com o que? Parece ali um panetone de torresmo, seco, esturricado, com pouco chocolate Horrendo! Subseguindo temos ali a lasanha na embalagem, absolutamente como um arranha-céu Ali com sua longitude, latitude, toda longilênia, bonita E a verdadeira parece um esgurmito no prato com molho semi-nojento ali Veja que coisa detestável A lanchonete capitalista ali na foto mostra um hamburgão saudável Muito bem distribuído em camadas, carne e salada Olha a salada como vem, toda esturricada, parece ser uma catacumba do inferno a salada Realmente bem diferente A pizza congelada na foto, vem toda bem distribuída Olha só que coisa asquerosa que é Parece que tem algumas baratinhas no meio Veja ali mal distribuído, fica tudo molho, massa Realmente marqueteiros estão com tudo O risoto é um caso a parte Veja que na foto ali, temos ali uma erva para dar um certo charme No prato original, parece que é um esgurmito Veja você que dá um absoluto nojo de comer essa papinha de neném vomitada Veja que tem um certo estouro saindo, bonito A biluga está mole na apresentação do produto Está parecendo uma biluguinha enfadonha, murchinha Foi mordida por um rato, lamentável meu povo Subseguindo a carne ali dos restaurantes baratinhos Veja você na apresentação da propaganda A carne está bem ali, tranquila A outra está absolutamente de segunda linha Semi subcozida, suburbana, horrenda Você fica o dia inteiro soltando minis gormitinhos O tipo de recheio que vem ali na foto Domina totalmente a embalagem Mas a situação real é que o farináceo é muito maior que o recheio Ou seja, muito menos recheio do que o devido mostrado em marketing Seguindo ali, vemos o rocambole O rocambole do vovô, que muito me lembra O logotipo do Dreamcast Que faz ali um espiral bonito A situação original é uma morruga amassada Parece que alguém sentou nesse rocambole Ele vem todo esfarfonhado Subseguindo também da lanchonete capitalista Veja você, você consegue distinguir bem na foto ali Todas as camadas A situação real é que vem todo desbeiçado A carne, o queijo num ventão ali Suculento, como deveria ver E muita barrenha com zero de gordura trans Veja a diferença no recheio É uma coisa unfucking believable Você vê na embalagem Vem goiabada aos tufos Na verdade, vem ali o que? Um esgurmitinho de goiabada Muito farinácea Cook com gotas de chocolate Ainda eles dão ênfase nas gotas de chocolate Cadê as gotas de chocolate? Foram absolutamente fagocitadas e energizadas Pra dentro dos cookies E sumiram Não, não existe as gotas de chocolate Esse é um caso a parte também dos hamburgões Veja como na foto ali se apresentam em camadas bonitas E o real aparece ali Um beijo de uma champola fedengosa Uma espécie de figo doente O tomate, o alface Que coisa! E o panetone que é um clássico Com frutas cristalizadas Bem distribuídas ali Podemos ver várias frutinhas E o original Duas frutinhas semi-saáricas ali Mas nada absolutamente esturricado Esse panetone também E o Romeu e Julieta Que na embalagem é absolutamente notório Sendo que na versão real Você não sabe quem é o Romeu Quem é a Julieta Os marqueteiros estão apelando muito O meu povo Não pode não, menininho E nesse mesmo pique Clique no vídeo E veja os zucrinosos do futebol Eles são pé de alface Tomate monstro E ou o trem Que não para nunca Pra que parar O negócio é ficar entrando Todo mundo direto Sem parada obrigatória O que eu quero mesmo agora é uma Elugação astral Elugação astral O Oem 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 OE É Oem 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 O Oem Tchau, tchau.